Fala galera, bem-vinda aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Se inscreva no canal, tá vendo esse pontinho vermelho? Se inscreva, ajuda demais aqui o crescimento do canal. A gente vai reformular ainda mais o nosso cenário, então agradeço muito a sua inscrição. E quem puder também ser membro do canal, a partir de 2h99, live compartilhada, menções de vídeo, grupo no WhatsApp, nessa pandemia, ajuda demais o canal crescer. Falta 70 inscritos só para a gente chegar a 4 mil inscritos. Então se você não é inscrito, se inscreva aí e ajuda aí o nosso canal. Advíncula lateral aí, peruano, sendo sondado por vários clubes brasileiros. Flamengo, né, formulou uma proposta para o lateral direito. É bom, porque o Isla também não tem um reserva à altura. E também tem a situação do Grêmio, o Grêmio também indo aí atrás do mercado. E o Advíncula está entre vários clubes aí do futebol brasileiro. É um jogador que tecnicamente é bom, faz bem o setor técnico do campo, né, ele se posiciona bem taticamente. Seria um baita reforço para qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Martinelli na mira do Arsenal. É, o volante do Fluminense aí, desdravazando uma grande temporada, sendo especulado em vários gigantes europeus. E entra na mira do inglês Arsenal, né. O Arsenal que é um cara que é o azarado da Europa, né. Sempre bate na trave, sempre... É um time que sempre morre na praia, no ditado popular. E o Martinelli aí vai ser difícil o Fluminense segurar pós-libertadores. Ainda mais se ele fizer uma grande Libertadores. Esquece, alguém vai vir aí forte no mercado e vai querer contratar o Martinelli. É um jogador realmente que tem uma qualidade muito alta tecnicamente, jovem, valor de mercado altíssimo, futuro gigantesco. E o Fluminense precisa também fazer taxa. A gente sabe que o Mário Bitegu sempre fala das questões financeiras que o Fluminense atravessa. E o Martinelli é aquele jogador que faz você terminar o ano no verde. Então, muito pouco provável que pós-libertadores o Martinelli siga aí no Fluminense. E pra terminar nosso giro de notícias aqui do futebol brasileiro. Tony Anderson, no Vasco, né. Tinha entre Atlético Paranaense e Vasco. O Vasco aí teve a preferência pelo clube dele, o Ed Bull Bragantino. E o Tony Anderson é um bom jogador, cara. O Vasco vem montando um time com bons nomes. Na Série B a gente fala, cara, Série B é assim. Ou você vai montar um time de Série B com uma camisa gigante. E aí você vai torcer pra subir ou não. Porque hoje o futebol não é só camisa. E às vezes a camisa atrapalha, né. Porque o time não tem uma limitação técnica muito grande. Aí o cara sabe que vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Botafogo, vai enfrentar o Cruzeiro. Ficam lá atrás e esperam o contra-ataque. E como tecnicamente esses times não são ótimos, aí aproveita o contra-ataque e faz o gol. Então o Vasco tá contratando jogadores de Série A pra disputar a Série B. E isso daí é importantíssimo. Marcelo Cabo começa a dar um padrão de jogo a essa equipe. Conhece os atalhos da Série B. E pode surpreender aí fazendo uma boa campanha com o Vasco na Série B. No Carioca tá mais complicado, mas serve como laboratório pra disputa do Campeonato Nacional. Então é isso, torcedor. Se inscreva aí no canal. Porque se fechar a qualquer momento o jogador, a gente informa aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.